Na madrugada desta sexta-feira, uma colisão entre dois homens de uma empresa da Real Sul e uma de turismo ocorreu na BR-349, no município de Correntina, deixando quatro mortes e quatro feridos. Os quatro feridos foram socorridos por equipes do SAMU para unidades hospitalares de Santa Maria de Vitória e também para a Poça, no Goiás. E os quatro mortes, dentre essas, tinham três crianças. Segundo informações, o ônibus da Real Sul saiu ontem à noite, por volta das 19h de Brasília. Legenda Adriana Zanotto